E aí pessoas aqui quem falou Hatsu e bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Violet e eu dei uma pesquisada bem rápida, bem rápida mesmo, só vi uma geral dos Pokémon que eu dei uma olhada de como é que evolui, só que é só os Pokémon novos né, realmente aquele, peraí eu já vou ver, mas era Ice Stone mano, eu só tinha uma Ice Stone, por isso que não deu pra evoluir. Cara que fome, hoje eu vou ver se eu consigo lutar contra a Nemona mano, e vamos tentar evoluir alguns do que faltou do vídeo passado, que são diferentões né, não vai ser todos que eu vou fazer, porque tem alguns que realmente são itens que eu não tenho agora, mas um que precisa dar Ice Stone, eu quero ver se eu consigo comprar uma Ice Stone, aí se eu conseguir eu faço, se não conseguir dane, isso aí vai ficar pra outro século, porque demora muito pra pegar Ice Stone no mapa. Ok O Aplaurion dando sorte pra gente, Diegão, Diegão Eu vou dar uma olhada então, mas um que eu preciso fazer, realmente esse aqui, eu pensava que ele já era evolução, cadê? Eu não lembro onde ele tá, esse aqui ele não é evolução não Deixar assim E o que eu gosto dele, que é o que tá fazendo eu querer fazer isso É porque, tudo bem que ele tá com o nível muito baixo, eu acho que não vai rolar, eu só vou ver se ele tem um ataque O que eu achei interessante é que ele pode ter formas diferentes, dependendo da evolução, tem uma certa, depende de sorte a evolução né, depende de sorte E eu achei interessante assim a ideia, tipo, você vai querer fazer várias vezes pra conseguir o super raro, que é 1% de chance de conseguir Tipo, é mais difícil que pegar a Shiny né, cara, porque hoje em dia a Shiny não é tão difícil Tem macete né, agora Mas, vamos ver, eu tenho que ver o sumário, vamos ver se ele já tem um ataque Remember Moves, eu acho que ele não tem É, tem que evoluir ele Tudo bem, eu faço isso em outro momento Mas eu não vou evoluir ele, eu vou evoluir ele em vídeo Porque ele vai ser bacaninha de fazer, eu sinto que ele vai ser bacaninha Eu só vou ter que tentar lembrar Porra, mudou a minha ordem inteira, peraí Não gosto de fazer isso não Assim, assim tá bom Esse aqui, realmente eu tô sem o item Esse aqui precisa da Ice Stone, que eu não tenho ainda Esse aqui eu vou fazer em off Esse é em off Esse eu acho que vai ser em vídeo Esse vai ser em vídeo E esse eu vou tentar agora, se não, dane-se E tem mais alguns que tão faltando, mano Só que alguns lá são muito... Não sei, ou eu não tenho, ou são muito específicos ainda E eu não tenho o bagulho General Goods, vamos ver se ele tem Ice Stone, filha da puta Será que dependendo da loja tem? Outra loja, será que vai ter? Porra, cara, eu já achei Ice Stone Porra, mano, Ice Stone difícil de achar Então dane-se Então dane-se Porque eu só achei uma até agora no jogo inteiro É dificinho de achar E aquele Pokémon, a evolução dele é bem, sei lá Dane-se Então, o Glaceon era muito mais importante pra mim Então, eu não tô nem um pouco abalado com essa porra Ah, não tô nem um Pokémon abalado Ah, 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 ah Mano, co... É, tem mais alguma coisa que eu esqueci? Eu vou fazer o bagulho da Nemona No Mega Gozo Ah, eu vou fazer umas aulas no próximo vídeo As outras evoluções eu vou deixar Pra outra temporada, cara Pra terminar logo essa série Porque eu não tô afim de fazer isso agora Eu vou deixar lá pra depois de terminar Starfall Street, cara Ah, mas uma coisa que eu quero fazer hoje É ir aqui, ó Eu quero saber se dá pra entrar já na área zero Se isso é pós-game Porque tem as Chances com nível mais alto E, mano, as Chances daqui Elas fazem você upar mais rápido? Fazem upar mais rápido Mas tá demorando muito Depois do nível 70 Fica muito lento Muito lento Então As Chances daqui Elas são mais rápidas Elas são... Tem um nível mais alto Então Vai ser mais rápido de upar Eu quero ir pra lá depois No próximo vídeo Vamos ver se dá Dá o cu Dá o cu Só se for Meio dia Mano, vai dar uma hora Tá, depois desse vídeo Eu tenho que comer Eu tô morrendo de fome Só pra ter alguma lutinha A gente vai agora Mas depois A próxima A única Última luta Que vai ter nessa temporada Vai ser lá Contra o Raivé, eu acho Aquele cara lá Da maconha Aí depois Eu acho que eu fui Pelo lado errado Dantes Aí depois eu Acaba a série Olha que legal Que bem feito, cara Olha que bem feito, mano Meu Deus do céu É, Game Freak Full price, mano Full price o jogo Esse forte sou eu, né, mano Vocês Vocês todos é só assistindo Então pra vocês É de boa Bug, né Só faz vocês não comprarem Mesmo É, legal ver a cutscene de novo Que eu achei legal Essa cutscenezinha O mais simples que seja É bonitinha A música continuando Mais baixinha Agora que eu vi Que ela tá ali É que ela é tão foda Isso que eu não vi Aparece todo mundo, mano Da hora A gente pistola, mano Adoro isso A gente puto Da cara Eu gosto dessa cutscene, cara Por algum motivo Você vê que ela tá realmente Com Ela tá Quebrada emocionalmente, cara Ah, mano Assim Eu acho que eu vou ganhar, né Eu nem sei se eu tô com um time bom Eu Vou dar o culo pra você Vai se fuder Era brincadeira Ah, tchau Foda, foda, foda Toma Tome, tome Ai, ai, ai Mano Isso aqui Essa evolução dele Parece a versão normal E a outra evolução É a versão diferentona Porque Nem parece que essa é a evolução do dia Não sei Pra mim não parece Só o outro Que realmente tipo Caraca É a evolução da noite, hein Versão emo Esse aí é um cachorrito mesmo Um lobo O outro é um furry, mano Palmote Era bom Contra o quê? Oh Maga Eu não lembro Foda-se Ó o palmote Temos que pegar esse Pokémon também E não é feio nem bonito, mano Nem é feio nem bonito Ah, posso usar O your turn Dá um danozinho E eu troco de Pokémon Só deixa eu ver se tem alguém Que vale a pena fazer É Yeah Eu não fiz um time Muito inteligente, não Olha Um glitch, mano Bora ver mais uma vez Eu não enjoo de ver isso Eu não me enjoo de ver isso Cara, se bem que Depois dessa cena Ainda tá cheia de cutscene Eu acho que não vai dar tempo De fazer mais nada Tudo bem Eu nem sei se tem Algum outro plano Ah, cara Não lembro quem é você Mas eu acho que Eu devia trocar Mas eu não sei Então Sei lá Ah A gente não viu mesmo Your turn Mas só deixa eu ver Se tem algum super efeito Deve ter Gelo Hum Nicholas Nicholas Tu vai ser bom Vai Your turn A gente vai atacar primeiro Porque a gente é muito foda Nossa, faz tempo Que eu não vejo esse ataque Nem 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 deram dano Nem deram dano Nem dói Ih, viado Eu esqueci Eu esqueci disso E esse feng Ele não é 100% de chance De acertar Mas esse aqui Sempre acerta Sempre acerta E sempre vai antes Mas dá menos dano Bora arriscar mais feng, mano Ô, viado Bora arriscar mais feng É 95% de chance Ih, tá mais rápido Viado Ó, Nicholas Puta que pariu Simples Eu sou muito azarado Puta que pariu Vai o ice feng Então Porque esse Sempre vai antes É, Nicholas É Eu pensei que você ia acertar O ice feng, mano É Eu gosto muito Eu gosto desse Bagulho de feng Da mordida Mas o ice feng É Nem sempre acerta, cara Eu acho que ele é de pedra de rocha, né Bora arriscar o aflame Mengão 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 Cara, mano Não chegou em nível 90 ainda, cara O 87 é o meu máximo Até hoje na minha vida No Pokémon Ai, que fome Eu acho que eu errei, mano Quer ver? Ah Era Steel, né Ah, eu acertei Toma Ah, não vai matar Mas Vai dar pra gozar Ele olhando, mano Eu vou morrer Ih Eu acho que Pela demora Sabia Pela demora Já Não sei porque Dá pra perceber 303 de vida Dá pra Dá pra acreditar Numa coisa dessa Minha amiga Você tá sendo estuprada Minha amiga Nem parece que eu perdi Já uma vez pra você Ah Eu não sei se elétrico é bom Vamos manter Quer dizer Eu não sei se Grama É Ele é elétrico, né Tem três Cara, é essa evolução que eu tava querendo falar, mano Que ela é rara pra caralho Filha da puta Beleza A gente pelo menos viu Pelo menos vimos Mas A gente pode ser Eu acho que é a grande chance Grande chance De a gente nunca Nunca Ter esse Pokémon Mas legal, ó Vamos dar mais uma olhadinha Vai Só mais uma olhadinha Olha Que lindo Porque essas bolinhas, mano Esse bagulho de ele ter três barrigas É raro pra cacete É literalmente 1% de chance 1,25 Alguma coisa assim É sério Eu vi na Na internet Nem eu não tenho nem um pouco de moral Falando isso Mas falaram que era raro pra caralho Mas Ah, o Cacaval Ah Quem será que vocês acham que eu vou usar? Deixou o pior por último Ah, mano Eu vou ter que usar Flory Trick pra humilhar Vai, Pênis Eu sei que você consegue gozar Esse é o meu último Pokémon Vamos usar tudo que temos Mano Eu tô usando nada do que eu tenho Mentira Eu tô usando o meu máximo Ai, meu Deus Meu Deus Eu não quero olhar isso Eu não quero olhar pra isso Mas eu vou pegar esse Pokémon Pra completar Pokédex Foda-se Isso quando eu tiver lá Parada De dar o cu Mano Ela é muito fofa, velho Acho que essa foi a primeira rival Que eu gostei na minha vida Em todos os Pokémon Meu Deus Só esse Pokémon Que estraga tudo Mas A Nemona realmente é o melhor rival Que já vi Que ela não é bem rival, né? É uma amiga rival Toma Será que ele vai morrer em um hit? Sem Meu Deus Terastal pra quê, seu bosta? Eu nem usei Terastal em um momento Cocôzão Tchau, Cocô Tchau, Cocôzão Nossa, bicho feio da porra Mano Meu Deus Ele vira um pavão Mano Um pato que vira pavão Cara, eu vou esticar minhas pernas agora Porque agora vai vir diálogo pra cacete Eu imagino Eu imagino Vai chorar Fodó Ai, Kutsini, mano Ai, ficou triste Vai ter uma segunda rodada Você conseguiu Você é realmente incrível Você é o mais forte de todos aqui Seu foda pra caralho Fez minuto de... Ai Esticar as pernas Tipo, você me estuprou E eu adoro estupro Oh, meu... Meu Deus Eu tenho muito... Acho que é Aprender com você Alguma coisa assim Eu não quero te cumprimentar Você realmente me derrotou dessa vez É, realmente Depois de perder uma vez Anão e adulto Juntos Antes do round 2 Ah, que Pokémon Você acha que eu devo escolher? Qual? Esse aqui ou esse aqui? Hum Ela tem tesão em luta, hein, mano Me lembra algum personagem De algum anime É... Et Assim, legal Pokémon se inspirando aí Em coisa et Porra, mano Porque eu tinha que vir aqui Vitor Road Completo, mano Era um bom jeito De terminar a série Mas eu não vou Mano, tinha um bagulho Da escola Já que a gente tá aqui dentro Seria legal fazer o bagulho Das aulas Mas eu não vou fazer Eu quero vir nessa caceta aqui Foi bem rápido até Ah, eu não posso Dar telepote Eu quero ir embora Cara, tem bastante coisa nova Entrou esse hall Ai, que fome Quanto tempo que falta? 15 minutos Cacete Eu não sei se eu tenho tanto Coisa pra fazer assim Mas era uma boa forma De terminar a série, mano Uma boa forma Pena que não Mas tá acabando A temporada De qualquer jeito Podemos agora evoluir Pra nível 100 Quer dizer A gente já podia fazer isso Só que demora pra cacete Então... Cara, eu já até esqueci As coisas que eu tenho que fazer É tanta coisa Eu tenho que vir aqui Que vai ser a última coisa Que eu vou fazer Eu tenho que... Puta, para de dar esse zoom Tinha aquelas outras evoluções Que eu acho que eu não vou fazer É, que eu não vou fazer Preparar essa porra de vapor Mas... É Ah, as aulas Vamos fazer as aulas Eu vou ir comer Aí a gente faz as aulas No próximo vídeo E depois das aulas A gente vai E luta E faz essa última luta E acaba a temporada E começa A terceira temporada Contra A... O que eu acho, né? Por enquanto Eu não joguei ainda Mas é o que eu... Pelo que eu vejo nos trailers É a pior de todas Que é a Stafal A campanha de Stafal Mas tudo bem Quero dar um teleportizinho pra cá Quero ver se dá pra entrar na área zero Mas, cara, se for só depois de zerar o jogo Aliás, eu sofri o spoiler da última luta Pelo jeito é com o professor Nada demais, né? Nossa, que spoiler, né? Nossa, spoiler de Pokémon Mas... Achei bem fraquinho A ideia Bem fraquinho mesmo Tipo, deve ter algum plot twist e tal Mesmo assim Sabe? Eu fiz barulho do Poe agora, mano Mas sei lá Podia, sei lá Uma luta contra o Miraidon Ou o Koraidon, sabe? Miraidon vs Koraidon Ia ser foda pra caralho Mas não Vai contar aquele cara Ih, é aqui, né? E a gente não pode ir Ah, cara, te odeio Te odeio, te odeio Te odeio Acho que eu vou te matar Só pra te humilhar Só pra humilhação mesmo Seu cocô Parece um cocô mesmo Um cocô vermelho Nem me dá XP Só cocôzão Nossa, vai demorar Pra gente conseguir A evolução do Game Go Mano, eu vou escalar por cima Vamos ver o que que tem Ah, mano Eu queria ir lá Pegar as chances É só pela chance Não é nem pela área zero Ah É Tá Isso realmente foi uma coisa Que eu adorei É realmente uma coisa Que eu adorei Eu posso simplesmente pular Acho que na verdade Era pra fazer isso Olha, cara Dá pra ver a escola daqui, mano Dá pra ver a escola daqui Que da hora Eu só quero ver as chances Ah Nossa, que da hora Você pode vir aqui depois Eu só quero ver as chances Eu tenho que zerar o jogo Pra upar agora Pra nível 100 Pô, mano Ia ser muito da hora Tipo Não Você realmente Procurou Parabéns Pode entrar O que que acontece Se eu me jogar Obviamente Ia acontecer alguma coisa Um pouco criativa assim Aí, ok Então Era de se esperar Que não ia deixar Mas, poxa Que saco Bom Mais um motivo Pra fazer a terceira temporada Mas eu vou parar de upar, cara Porque depois do Mano Leva 30 minutos Pra upar Um Dois níveis Demora muito agora Tá demorando muito Pra 80 Pra chegar em 90 Mano Um século Só se eu usar Hair Candy Mas Torrar Hair Candy E agora Já tá um saco Fazer aqui Os bagulhos Aqui Nessa parte Ainda tem Umas Chances Com nível mais alto Nível 50 55 Que é mais ou menos O que já tem Na área 0 Então não é realmente Um problema Eu posso tentar de novo Eu vou tentar hoje A noite de novo Upar lá As chances Com as chances Lá Com aquele farm Mas se não der Mano Eu já vou partir Pra terceira temporada Eu vou partir A terceira temporada De qualquer jeito Vamos tentar Começar a fazer As aulas Mano Quanto tempo De vídeo Falta Será que eu Tento procurar Algum pokémon 10 minutos De vídeo Mano Cara Tá Adoro que o jogo Tá sem som Tem as raids Que eu acho Que eu já Não vou fazer mais Tá dando Muito pouco XP É só pra casos Muito específicos Agora né Eu poderia tentar Fazer alguma Das evoluções Pesquisar na internet Mas eu não Tô afim Também Vamos pra fazer As aulas É uma coisa Muito foda-se Mas dá umas Recompensinha Legal Dá umas Recompensas Bacana Acho que dá Recend Onde que dava Tinha um 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 Uper Como é que eu pego O Uper De Eu não lembro De onde é O Uper Normal Porque ele vem Com um Recend Vem um Recend Grátis Pokémon Valet Trade Uper Será que dá pra fazer? Nossa Essa busquinha Tá chata Tá Se não der Caramba Esse cara Sempre aparece Ó Aliás Pra mim Ele parece Uma versão Shiny Mano Porque Meu Ele Não tem Timestamp Ah Foda-se Esse vídeo Eu quero ver Um vídeo rápido Cara Dois minutos Um vídeo De vinte minutos Foi pra dois Incrível Obrigado Era isso que eu precisava E ele parece uma versão Shiny Mano O do De Paldeia Parece muito mais Um Uper Assim Tudo bem que é a primeira vez Que eu vi um Uper Na minha vida Mas um Uper Marrom Combina mais Do que azul Azul parece shiny Parece pelo menos Tem que ir aonde Ah Cascarafa Realmente Verdade Só que tem que entregar Quem Um Blue Uper Você quer o que Vamos ver Vamos ver Tem que entregar o que Tá bom Viado Mas é o que Que tem que entregar Pera Tem que pegar o que Ah Um Uper Normal Por um Uper Tá Vou ter que pegar outro É Vou ter que pegar um Uper Normal Beleza Mas a gente faz isso Ao invés das aulas Só pra pegar o Uper Coloridinho Puta Só que eu já fui aqui Caramba Vamos dar outro TP Mano A gente faz aula No próximo vídeo Bolando aula É isso aí Caraca Onde que era? Eita porra Não Essa era Ela tá mostrando aonde? É na Área 5 É um marronzinho Área 5 Área 1 Área 2 Mano Tá do outro lado Ai que filha da puta O cara Deu rotação Na tela E eu nunca vim aqui não Nunca vim aqui não Mano Legal Já é uma coisa bacana Pro vídeo Aí eu pego um Uper E é só encascar Raph É bem de boa Outro trade aí Mano Outra troca Troca Que tem que fazer aí Além do Genga E tem mais um Que eu tenho que fazer Né Não Aí é só o da escola Acho que são só 4 trades Que tem que fazer 4 ou 5 É por isso que eu quero Fazer as aulas Pelo menos a da língua Que é o que libera O Meowth Diferentão lá Aí já vai ter feito Todas as trades Que são os Pokémon Mais diferentão Que tem que pegar Sem ser Shine Sem ser uma evolução Diferentinha Então acho que isso aqui Vai ser rápido Cara Aí já não faz as aulas Faz no próximo vídeo mesmo Vamos lá Aí eu uso uma Quick Ball Mano Pra vocês verem Eu vim aqui uma vez só Ah Eu bati Mano Não pode bater na árvore Mas que bom que não deu nada Eu vim aqui por causa Que o que Opa O Iglet O Iglet também Eu queria pegar Mas eu vim aqui Porque tava cheio de Ó De raid Na hora eu tava farmando Esse foi ontem eu acho Ó o Revive Boa Revive O Iglet mano Não peguei um Iglet Eu não lutei com um Iglet Até agora Dive Ball Boa Não usei uma Dive Ball Até agora Ah já tem um Iglet ali Boa 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 Pênis 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 Cara Tem uns Pokémon Que eu nunca vi O Pansudo Eu não lembro O nome dele Toda vez que eu vejo ele Me dá uma nostalgia Do Pokémon Moon Foi realmente uma época Da hora Primeiro Pokémon A gente nunca esquece Né mano Por mais que muita gente Não goste Foi um jogo Que me marcou Primeiro Pokémonzão E é do estilo Né Pokémon Mais antigo Ah É danado Hein Deve virar E atacar Não Gente Eu descobri sozinho Eu juro que eu não sabia Que era assim que funcionava Da hora Da hora o esquema Eu não sei se é exatamente Assim que era pra fazer Mas eu gostei do esquema Curti 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 Eu gosto dessas paradas De esquema diferente Pra pegar Mano Eu não sei porque Eu acho muito genial É muito melhor Do que fazer aquele bagulho De trade Pra evoluir Pokémon Cara é muito estranho Tem coisa que é genial Tem coisa que eles fazem Com o cu É É estranho Aliás o meu amigo Ele tava Ele jogou Zerou né O Ragnarok Ele tava comentando comigo Ah esse aqui Eu vou fazer Um nomezinho Ah Vou chamar ele de Crocs Do bagulho de Chinelo Crocs Só que é pra ser Um trocadilho com Crocs Entendeu De rolas Rolas Deixar no box Legal Primeira vez que eu pego ele Pokémon novo também né Ah Eu já vi a evolução dele Meu Deus Eu vou pegar a evolução dele Mano Eu não vou evoluir ele não É facinho de achar Pokémon também nunca peguei Vou pegar futuramente Caramba Cara Uma área nova Assim que tu achando Uma área nova Nesse jogo Vai se fuder Não cara Esse jogo A parte da exploração Esse jogo é pica Tá não Mas isso aqui é Chato pra caralho Sai A parte da exploração Desse jogo Tá pica Tá pica Tá pica Aliás Eu fiz uma discussão Bem Bem punk Com a minha mãe Falando se Flamingo Era rosa ou não Ela falava que era branco Eu falava que era rosa Aí no fim Era vermelho Na vida real Na vida real É vermelho Aí eu fiquei tipo Caralho Mas existe realmente branco Aí eu pensei Caramba mãe Você achava realmente Que todos eram albinos Caraca mano Cadê o Uper Assim Obviamente ele vai tá aqui Porque é a parte onde tá O esgoto Mano Uperzinho Uper Vem aqui Uper 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 Não tô te enxergando Uper Eu só posso acabar esse vídeo Depois de pegar você Ai minha corcunda tá pica Pera aí Ai minha corcundinha Ai Cara gostei desse vídeo Gostei demais Me diverti bastante Ai tudo 80 Tá lindo mano Acho que eu não vou Mais farmar mano Não tem como não Tá muito demorado Mano Só se eu fizer um piquenique Aliás Já acabou o sanduíche Que eu fiz Ah um Uper ali Beleza Ah cara Eu sempre quis você Eu nunca vi Ó A primeira vez Cara eu lembro de ver você No anime Nunca vi no jogo Cara que legal Taca kickball Eu não quero até Perder a chance Mano mas nem sempre Kickball dá certo Legal que em vídeo dá Que bom Porque assim eu não perco Meu tempo Muito legal Sempre quis você Um Kragank Nem sabia o nome dele Gostava dele mano Gostava Acho a animação dele Engraçada Tipo Eu tô bêbado Eu acho que esse nome É bom pra ele Eu acho que esse nome Combina Filha da puta Ok Pronto Esse nome é muito bom Pra ele mano Gustavão É o Gustavão Cara eu acho que Eu vou usar ele mano Alguma hora Fighting Poison Na hora Ah tem evolução dele Nem lembro como é a evolução Por favor Diz que o Hooper ainda tá aqui né E aí Hooper Hooper Cara pelo barulhinho dele Eu tenho até Tá Bom Eu sei que isso aí É pra quando tá boiando Na água Mas não tem água Ué Mas Pelo barulhinho dele Eu sinto que ele é bem antigo Que ele é um Pokémon Bem velho Eu acho isso até triste mano Porque tipo Não sei se é até triste Mas Eles podiam ter atualizado Esses barulhos Já peguei né Nem vou botar nome Porque eu vou te vender Eu peguei outro Porque o que eu tenho Eu evoluí né Oh Eu sei que vocês queriam Que eu pegasse ele Vamos pegar já Nossa cara A área nova Sempre tem Cheio de Pokémon Legal Legal Já taca o Taquikiball Se não der certo Eu uso uma Duskiball Só que eu só tenho uma Que da puta Eu vou tentar duas Umas duas ou três vezes Hã 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 Vou usar uma Duskiball Então Que da puta Nossa Que dano Deu um um De dano Vamos lá Duskiball Será que como eu tô boiando O jogo iria Eu não quero bater em tu Eu não quero bater em você Tu vai morrer em um hit Man Ah Eu posso usar uma É Eu posso usar essa Pokébola Aliás Eu nunca lutei com ele Né Não Hã Diveball Não Vamos arriscar Vamos ver se a Diveball Conta Porque Eu tô sendo considerado Que tô na água Não Obviamente não Vou enfiar uma Ultra Vou enfiar uma Ultra Ball Nele mano Essa aqui que é o que mesmo The lower level Eu nunca usei com essa Pokébola Vamos ver Acho que ele vai explodir também Filha da puta Ah Infestei Queixa mano Faz tempo que eu não vejo esse ataque Esse barulho realmente me assusta Cara É a última Nest Ball que eu tenho Eu acho que vai dar certo Eu tenho fé Agora eu tenho fé É agora ou nunca Vai dar Vai dar Vai dar Ele é da puta Porque toda hora que eu tenho fé Eu acredito em alguma coisa As coisas não acontecem Cara Isso me deixa meio irritado E depressivo Pra cacete Tudo bem Foi burrice minha Usar duas Nest Ball Drive Ball Drive Ball não vai dar certo O que que é essa porra? Será que ele é o Warrior? Não Premier Ball nem fudei Bora enfiar Eu tenho um milhão de Ultra Balls Eu vou tentar mais uma outra Ball Se não der eu vou usar a Teamer Ball Aquela de turno É difícil pegar meu amigo É dificinho Eu tô imaginando em algum momento Que eu pegar um Um Shiny Mano Eu não vou saber Eu não vou saber Quando for um Shiny Aí eu vou tipo pegar E vocês vão ficar Caralho Pegou um Shiny Eu vou ficar tipo Hã? Porque eu nunca fiz isso Na minha vida De pegar Shiny Tá Tá na hora de eu usar uma Teamer Ball Mano Quanto mais turnos Mais efetivo É Não era possível A Teamer Ball sempre funciona Mano Sempre funciona Nossa Mas esse foi um dos mais difíceis Que Os que mais demorou Pra pegar Um dos Que mais demorou Ah Dragon e Ghost Legal Combinação legal Mas eu já tenho muito Pokémon Com Ghost Pra lutar com ele Talvez eu vá usar Só de vez em quando Na próxima temporada Eu acho que eu tô querendo Testar outros Pokémons Mano Só que é tanto Pokémon É tanto Pokémon Que eu vou ter que upar Mas é capaz de usar ele Então eu vou colocar um nome Hoje eu tô criativo Pra nome Hoje eu tô criativão E o vídeo acabou né O vídeo acabou Mas vamos fazer o Trade lá Ih ele tem duas evoluções Eu sei que ele tem uma Mas ele tem duas Legal Deu pra pegar bastante coisa Só nessa areazinha Nesse mapa inteiro Mano Que lindo Esse jogo é realmente Muito legal O jogo é legal né Só que A otimização Bug e tudo mais Realmente é Um grande defeito Mas isso aí Realmente mano Não tá me afetando Eu tô realmente me divertindo Mais do que Achando ruim Caraca Uma hora e meia Da tarde Eu quero comer Bora mano Speedrun 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 Bora 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 Eu preciso de mais Os pokémon Puta que pariu Ah o seu ooper Ele é escuro Você tem esse que quer trocar Você foi meio racista Hein mulher Tchau quickball Você foda-se Tchau quickball A carinha dele Eu estou sendo doado Meus pais estão me doados E ele vem com uma Hackend E Um negócio lá Ele vinha com outra parada Manchester Ele vem com nome também Bem da hora Bem da hora Ah ele realmente tem Poison type Ah eu sou o viado Legal Parabéns Parabéns pra você Dá uma curada Nesse pênis aí Agora uma coisa Que eu quero fazer É arrancar o que tá Na mão dele Mas nível 18 Da hora ele mano Eu acho que eu vou Ele é como se fosse Um shiny do jogo né Bem legal Bem legal Vou jogar fora Esse aqui O esperma sujo Ah eu posso trocar O nome dele mano Vou colocar pra esperma limpo É o esperma limpo Cara É que eu só Eu vou ter que pegar ele né Pra trocar o nome Ou dá pra trocar aqui Team Markings O que que seria Team Markings Sei lá Deixar aqui Esses são os pokémon Que eu quero usar ainda Esse eu vou usar Provavelmente Algum momento do jogo Nem se eu fizer Shiny Hunt Eu vou fazer Fazer uma live Eu acho que só Upando eles Mano esse aqui Eu vou querer usar Com certeza Nem sei se ele é bom Mas eu gosto Achei ele bonito Esse aqui Eu não quero usar Eu só tô deixando ele aqui De todos esses Esse e o Dito Eu só tô deixando aqui Por causa de Breeden Todo o resto eu quero usar Esse aqui é Esse aqui não Esse aqui não Lagosta também não Rebolation também não Eu tenho que dar uma atualizada Que esse Teu pai também não Não Mas o resto eu quero usar O Emocringe Eu acho que eu nunca vou usar Eu vou deixar ele de última chance Aliás eu peguei esse né Watered Dragon Muito da hora Muito da hora mesmo Wiglet eu nunca vou usar Mas eu acho da hora Eu acho bonito Eu acho bonito realmente De verdade Sem zoeira Acho que é porque Eu gosto de coisas grandes Gostas grandes Mal tem espaço já aqui De resto tá certo Esse aqui eu vou ter que dar Uma evoluída Esse aqui tem que pegar item Esse aqui tem que andar Esse aqui tem que ter Mais stone que eu não tenho Esses são pokémons Que estão mais evoluídos Mais zupadinho E aqui embaixo Nessa linha de baixo São Esse é o Nicolau Que eu peguei Esses de baixo São os que eu Evoluí Esses são os que eu capturei Esses são os zives Que eu tenho Upado Esses são O time Bonzão aí Que eu tenho Mais evoluído Mais upado Que talvez eu volte a usar Caso eu precise Aí essa box A box 4 São os pokémons Que eu ainda pretendo usar Alguns não né Mas a maioria sim E esses aqui Só são Box que vocês já sabem Que eu só ponho qualquer merda Bom É isso No próximo vídeo Eu vou fazer as aulas Só pra pegar uma recompensa Só deixa eu dar uma olhada Eu ganhei né Uma hack end Sei lá Eu nem olhei Mas eu devo ter pegado Espero que tenham gostado do vídeo E a gente se vê Numa próxima Tchau Tchau Vou dar uma moçada Vai ter um time skip Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho